Oi gente, tudo bom? A gente tá indo pra Paulista Eu achei um pão! Vai, 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 vai Feliz ano novo! Hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier Fica suco, vai! Vira o globo! Agora vai! Eu vou cair, eu vou cair! Ela chega na Paulista e ainda tô com meu pau O cachorreiro! Sexuala gringa firma e forte Sexo no camar undiu Linda de bolita, gocada de cremosa Com todo respeito minha vida Vem a noite! Os fogos! Para a contagem do record, nessa área, a gente teve que desmontar o final do vídeo. Eu vou cair! Me vai descer! A gente pode ser chupada. Eu perdi meus amigos. Eu perdi meus amigos. Eu perdi meus amigos. Carnaval, futebol, libera e joga Carnaval, futebol, 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 futebol. Carnaval, futebol, futebol, futebol. Carnaval, futebol, 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 futebol. Carnaval, futebol, 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 futebol. Carnaval, futebol, futebol, futebol. Gabi e Gabi Você quer realmente dançar? Não, tem um cheiro, por favor? Na verdade, eu sou o meu manhã do 7 de março! Uma lua que ilumina, com a firmeza e o brilho do cristal! Como uma torre dessa linda, vou colorimar o seu destilar! Vou ouvir de novo a soltar! A verdade é o meu manhã do 7 de março, a verdade é o meu manhã do 7 de março! Tá muito foda, mano! Tá muito foda! Adorei! Melhor virada! Melhor! Eu não posso ver! Eu não posso! Caralho, ano novo porra! Fala alegria! Essa é a pista, né, irmão? Feliz ano novo! Pra nós, porra! E as fotos, as horas, pra te ver! Eu não posso te esquecer! Eu amo você, gente! Você e você! Feliz ano novo! Oi, gente! Eu não posso me acostumar sem suas mãos pra... Sem eu pra... Pra mim, de tal é... Cala a pata! Amor, sem você, eu não vou nadar! Esse aí vai ser! Olha que bigadinho bonito! Oh! Um beijo! Você é linda! Obrigada! Pegue no teu palo! E eu viajo, homem! Do horizonte agravando! E a minha cabeça e o coração Feito bala de sabão Me desmancho Por você! Ai, meu Deus! Virou minha cabeça e o coração Feito bala de sabão Me desmancho Mano, a gente saiu da Paulista Veio aqui na casa de um estranho E pedimos pra moça Pra menina que ela... Pedimos pra menina que ela no portão A gente falou, gente, eu tô muito apertada Aí a menina foi perguntar pra mãe dela A gente tá esperando agora, né? A menina não deixou a gente entrar na casa dela Pra fazer xixi E a gente vai me enxar no banheiro químico Mas ela deu papel pra gente Ela não deixou a gente fazer xixi Ela não deixou a gente fazer xixi Ela não deixou a gente fazer xixi Você dá com seu papel? Não Que merda Gente, vamos animar! Não bebe, porra! Eu não bebo! Não bebe! Não bebe! Faz falsete! Não, mas você faz mais alto É que eu tô rouca já Tô rouca! Mano, tá muito! Tô sentada aqui Todo mundo desanimou e a gente tá sentada agora no mask Mas depois eu vou voltar lá pra dançar Porque eu tô super animada Agora umas três horas Minha mãe já tá vindo me buscar O resto do povo vai ficar aqui Eu não vou ficar mais Porque a minha manhã é muito cheia Gente, a polícia chegou Eu tô marchando junto com eles Minha mãe já tá vindo Tô pra casa O carro é frente pra casa dele agora Acabei de chegar no meu prédio É alto, morta Tipo, muito Você é louco? Foi muito duro Gente, é isso Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal E é nóis, cachorro E é nóis, cachorro